Olá povo lindo do canal, tudo bem com vocês? Comigo aqui graças a Deus está tudo bem. Espero que com você aí do outro lado também. Então, dando oportunidade aqui que a minha hortinha está sendo preparada, eu já tinha também umas cascas de banana reservada. Aí triturei aqui, bem trituradinha, com a espátula mesmo. Ela já fica aquelas bem pretinhas assim, aí o estante dilui assim, ela tritura e vou misturar com a terra para depois estar colocando no espaço né, que vou estar utilizando com a horta e também vou estar colocando no canteiro. Um pouco do estrumo, ou melhor, na verdade é um estrumo de casca de banana, ok? Vejam na sequência, vou misturar com a terra. Tem essa terra aqui que eu deixei secar um pouco, estava bastante úmida, como eu disse que aqui sempre tem chovido, ainda está um pouco úmida, mas eu vou estar misturando com ela e até tem um resto ali também de um esterco bovino. Então, vou ficar fazendo essa terra bem adubada né, para quando for eu estou colocando nas plantas, elas terem a nutrição necessária para o desenvolvimento. e o Charlie Brown está aqui, vem pertinho de mim ó. Né Charlie? Olha para aí. Eita que é muito amostrada, olha para isso, olha para isso, é que parece que sabe que está sendo filmada ó. Só para se amostrar, é quando fala. eu fico besta, eu fico muito besta com esses. Encantada com essas brincadeiras deles. Estou muito suspeita para falar. Vou estar me estudando aqui agora. E essa terra eu peguei lá na... Olha o curioso. E essa terra eu peguei lá naquela área onde ele leva o Charlie Brown para dar o passeio, para ele fazer as necessidades. Então eu peguei lá. Ainda vou deixar um pouco mais secar né, para não ficar tão, tão úmida. Hoje aqui também está sol. Então, hoje eu estava querendo só mostrar para vocês que o andamento está sendo, está sendo feito. E hoje ainda não, mas amanhã, se Deus permite se tiver, se tiver. Tem até umas coisinhas de minhoca aqui também ó, tá vendo? Um monte de minhoca aqui ó, que fica a terra bem, bem nutrida e bem solta. E amanhã vou estar indo lá para estar dando continuidade na questão da limpeza, para começar. Na sequência eu vou mostrar a vocês que eu já fiz um plantio aqui de coentro no vaso. Antes coloquei aqui mais esse aqui que é o strum de bovino. O strum de bovino coloquei aqui. Vou dar uma misturada mais agora e deixar secar um pouco, deixar no sol. que foi um vaso, que foi até minha tia Marta que me deu. Era um recipiente que tinha furado. Eu fiz mais alguns furos aqui embaixo e enchei com a terra e coloquei as sementinhas ó, as sementinhas de coentro. Vamos ver como é que vai dar. Sempre ele aqui em cima, pertinho de mim, curiando tudo. Ele entende tudo que eu estou falando. Aí eu deixei nesse vaso, sai Tchale de cima. Eu deixei nesse vaso, para já ir adiantando aqui, né? E coloquei em cima de um outro balde ali, para que Tchale não faça as necessidades em cima. Né Tchale? Mas ele é educado, ele não faz aqui não, no quintal não. Ele faz lá embaixo, perto do mato, mas aqui ele não faz não. Inclusive ele ficou aqui ó, em cima desse balde. Outra também que eu tenho aqui, a violeteira que já está florecendo, olha. Essa violeteira eu tinha dado uma mudinha à minha tia Lúcia, mas aí ela viajou né, para Paraná, não pude levar, então eu trouxe para aqui. E ela já está, olha a Lúcia, florindo minha filha, está linda. E essa palmeira também que era dela, mas aí ela também não podia, e eu trouxe aqui para casa. Olha como ela está linda. Está linda, Lúcia? Estou cuidando direitinho, viu? E interessante que aqui, pessoal, embaixo, está crescendo um pezinho de pimentão. E eu estou deixando, né? Já veio. Mas em breve, quando é que eu vou tirar ele daí, para estar lá embaixo. Então é isso. Hoje eu queria só mostrar essas atividades para vocês. Seja grátis, seja grátis, seja grátis sempre. E até o próximo vídeo, se Deus assim nos permite. Um forte abraço.